Quer se aperfeiçoar em ADVPL e Proteus? Conheça nossos cursos. Acesse terminaldeinformação.com.br Assinatura Salve, salve, jovens! Como vocês estão hoje? Espero que estejam todos bem. Jovens, continuando aqui nossa maratona de exemplos, hoje iremos ver sobre a função InChoiceBar, que basicamente serve para criar uma barrinha em uma dialog, onde nós temos as opções de outras ações, cancelar e confirmar. Então vou dar um executar aqui. Aqui eu criei a dialog, ó. E aqui eu tenho o cancelar, o confirmar e tenho aqui os outras ações. Então vamos ver como que nós montamos esse carinha aqui através da InChoiceBar. Então no nosso código, pessoal, basicamente aqui estou criando minha T-Dialog e aí eu dou um activate nela e aí no bloco INI eu passo esse bloco de código. No bloco de código, eu estou informando que eu quero criar uma InChoiceBar pertencente à minha dialog que eu estou criando. Eu quero que quando clicar no OK, seja só esse bloco de código aqui, bbloco OK. Eu quero que quando clicar no cancelar, acione o bbloco CAN e eu quero que tenha esse array de outras ações aqui. Então vamos por partes. Se o usuário clicar então no OK, no confirmar, eu vou ter essa variável OK, vou marcar ela como TRUE e vou fechar a minha dialog. Se o usuário clicar no bloco CANCELAR, o LOK vai ser FALSE e eu vou encerrar a dialog. Já as outras ações, eu tenho aqui dois botões. O texto botão 1, então aqui é um array. Esse carinha aqui é o mesmo que eu tivesse isso aqui, pessoal. Vou quebrar para ficar mais fácil para visualizar. É o mesmo que fosse nesse sentido aqui. Então, antigamente, na época do Proteus 10, a gente costumava utilizar ícones. Aqui eu só passei BMP apenas para passar no parâmetro aqui, mas antes você passava quais eram os ícones que você queria mostrar em outras ações ali. Então aqui, o título que ele vai mostrar, botão 1 e botão 2, e o que vai acontecer se eu clicar nesses botões? Então, nesse bloco de código aqui, se o usuário clicar, eu vou mostrar um alert. Então, se eu vier aqui, botão 1, cliquei no 1 e botão 2, cliquei no 2. Os outros botões já são padrões da Enchoice Bar. Então, pessoal, o que vai acontecer? Se eu clicar no OK, ele vai fechar a tela e depois aqui da minha dialog, quando ela for encerrada, ele vai continuar o meu código. Então, se o usuário clicou no OK, ele vai mostrar a mensagem foi clicada no botão Confirmar. Já se o usuário clicar no Cancelar, não vai acontecer nada. Então, se o usuário clicar aqui no Cancelar, não aconteceu nada, mas se o usuário clicar no Confirmar, aí vai mostrar aquela mensagem. Foi clicada no botão Confirmar. Ok, jovens? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Um grande abraço a todos e até a próxima. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.